Oi gente, hoje nós vamos ensinar a matriz para vocês, eu sou a Letícia, eu sou a Carol Uma matéria muito fácil que vocês podem ver que amamos, a gente ama muito Beijo Sandra, beijo Saliva, maravilhosa Então gente, toda matriz é formada pela expressão A e J I é o número de linhas e J é o número de colunas Aqui vocês podem ver, linha, coluna Para ficar mais fácil, é só de exemplos aqui Aqui nós gostamos de um exercício para vocês poderem saber como exercer Monte a matriz A se I for igual a J faz I vezes J Tipo A, linha 1, coluna 1 1 vezes 1 dá 1 E quando o I for maior que J, 2I mais J Igual aqui, linha 2, coluna 1 Que é 2 vezes 2, 4, mais 1, 5 5 aqui E quando o I for menor que o J, vai fazer I mais J Aqui, o I menor que o J 2 mais 3, 5 5 aqui Então, é isso aí gente É isso aí gente, espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula e tenham entendido tudo Isso, então se inscreva no canal, curta, tem um like E é isso aí, beijo Beijo